Olá pessoal, tudo bem? Muitos de vocês me perguntaram se gengibre, aquela raiz ardida que serve para temperar alimentos, para fazer chá, para fazer suco detox, aumenta a pressão arterial. Será que essa raiz realmente aumenta a pressão ou será que ela diminui a pressão arterial? É mito ou verdade? Hoje eu vou desvendar esse mistério com vocês. Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou acabar com a sua dúvida de uma vez por todas. Roda a vinheta! Olá amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca passo. E aí, é verdade ou é mito que o gengibre aumenta a pressão arterial? No vídeo meu, ele foi citado como um potente anti-inflamatório natural. E aí, muitos de vocês me questionaram a respeito da pressão arterial. Mas doutor, a pressão não aumenta se eu usar o gengibre? Vamos esclarecer então. Antes, pessoal, se você gostar do vídeo, não deixe de dar o like, se inscreve no meu canal e não esquece, clica no sininho para receber todo o vídeo novo meu, ok? E sempre compartilha. Vamos ajudar o máximo número de pessoas. Agora, vamos ao que interessa. Vocês sabem que tudo o que falo para vocês aqui é baseado em estudos científicos. Nunca falo nada baseado em achismo. Antes, eu estudo, leio e vejo se realmente tem comprovação. As pessoas costumam falar de boca a boca, de um vizinho para o outro. Pode até ser que um dia sua bisavó contou para sua avó que também te falou que a pressão subia quando tomava chá de gengibre. Isso aí foi passando de geração para geração. Mas será que realmente aumenta mesmo? Será que depende da dose que se come ou que se toma? O gengibre é uma raiz muito usada para fazer infusão de chá, para temperar alimentos. É muito usado na comida oriental. Como eu disse antes, ele é um potente anti-inflamatório natural. Falo mais sobre anti-inflamatórios naturais nesse vídeo aqui que vou deixar no card, ok? Mas vamos ao que interessa antes que vocês me matem. Foi realizado então uma revisão sistemática com muitos estudos em 2017. Nessa meta-análise tinha estudos com animais e outros com pessoas. Nesses estudos então realizados em pessoas, foi comparado o uso do gengibre ao uso de um placebo. E uma das conclusões foi que o gengibre não aumentava a pressão sistólica e nem a pressão diastólica. Outros trials estudaram o efeito da ingestão de 50 a 100 mg por quilo de gengibre ao dia comparado ao placebo. A dose de 100 mg por quilo abaixou de forma eficaz a pressão arterial após 2 horas do uso do gengibre. Você viu que interessante? O que seriam 100 mg por quilo? Eu peso 85 kg. Eu precisaria ingerir então todos os dias 8,5 gramas de gengibre. Comer tudo isso aqui. Comer, pessoal, não é fazer chá. Pensa comigo, quando você faz chá, você faz a infusão da raiz na água. Então você não consegue ingerir tudo o que eu falei. Essa raiz é ardida demais, vocês sabem. Muitas pessoas não conseguem comer isso todos os dias. Você viu então que o estudo mostrou resultados que você não esperava, né? Ele abaixou a pressão arterial. Interessante, né? Nesse estudo, então, quem comia 100 mg por quilo de gengibre tinha uma redução de mais ou menos 10 mm de mercúrio na pressão sistólica e 5 mm de mercúrio na pressão arterial diastólica, isso duas horas após o consumo. Outro grande estudo, publicado em 2019, relatou os efeitos do gengibre nos seres humanos. Incluíram seis ensaios clínicos randomizados, contando com 345 participantes. Uma análise conjunta sugeriu que a suplementação de gengibre podia reduzir a pressão arterial sistólica em até 6 mm de mercúrio e a pressão diastólica em até 2 mm de mercúrio. Esse estudo também dividiu as pessoas em grupos específicos como idade, dose ingerida de gengibre e duração da suplementação. E viram também que a pressão diminuía mais em pessoas que tinham menos de 50 anos, que tinham usado gengibre por pelo menos 8 semanas seguidas e na dose de 3 gramas ao dia. Bom, os dois estudos que falei foram publicados há menos de 5 anos e mostraram conclusões favoráveis em relação à pressão arterial. Nenhum deles citou o aumento da pressão arterial. Então fica tranquilo, porque o gengibre não vai aumentar a tua pressão. Pelo contrário, dependendo da dose, ele pode até diminuir a pressão. Agora, como sempre digo no meu consultório, existe o efeito desfavorável dos achismos, das falácias, das crenças. A gente tem que lidar com isso todos os dias. Se você é uma pessoa que desde criança ouvia tua bisavó dizendo que o gengibre aumenta a pressão, pode ser que por você acreditar tanto nisso, a tua pressão realmente aumente. E por que isso acontece? Porque eu ingeri qualquer quantidade de gengibre, a tua cabeça vai acender um sinalzinho de alerta e liberar neurotransmissor, como adrenalina, por exemplo. E a adrenalina é capaz de subir a tua pressão. Você entende, então, que não é o gengibre que aumentou a sua pressão, e sim a tua crença, o seu pensamento que fez com que tua pressão aumentasse? Sabe aquelas pessoas pessimistas que acham que tudo vai dar errado? Pois é, ela libera tanta energia negativa que ela dá errado mesmo. Então, se mesmo depois de tudo que eu falei no vídeo e da conclusão de que os estudos mostram que o gengibre não aumenta a pressão arterial, se você ainda acha que vai aumentar, então não toma um chá, ou não come o gengibre. Lembre-se que o que aumenta a pressão de verdade é o sal, pessoal. Então, para manter o bom controle pressórico, consuma sal com moderação. O recomendado é que se consuma no máximo 6 gramas de sal por dia, se você tem pressão alta, por exemplo. Não se preocupe, então, com o gengibre. Tá certo, pessoal? Bom, então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.